Muito bem, agora a gente vai ver o futuro também da pecuária e também da soja, dos grãos, com a entrada do nosso principal concorrente aqui da América do Sul, que é a Argentina, que agora mudou, né, ontem, sob a nova direção de Javier Milley, que fez um discurso para cima, exultante, dizendo que a Argentina está em novo patamar, em novo rumo, para cima, se libertando do passado e se libertando principalmente das retenciones. Lembre-se que há poucos tempos o governo argentino, esse governo que foi embora, estava segurando as exportações da carne, achando que com isso ia favorecer a população, empobreceu ainda mais, e junto a isso, para obter dólares, colocou impostos, as chamadas retenciones sobre as exportações de grãos. E aí nós estávamos esperando, e também o agro, principalmente da Argentina, esperando as novas decisões de Javier Milley, e a repórter, a jornalista Alessandra Mello, a nossa amiga Alessandra Mello, que formou aqui o Tempo e Dinheiro, ela, como repórter de Economia, esteve na Argentina e entrevistou o novo ministro da Agricultura, que lá tem o nome de Secretaria de Bioeconomia, Secretaria de Bioeconomia. Então, o secretário da Agricultura da Argentina, Fernando Villela, atendeu a Alessandra. Alessandra, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, João. Prazer estar com vocês novamente, acompanhei o comecinho do Tempo e Dinheiro, lá atrás, em 2020. Sou fã, vocês são referência para o produtor brasileiro. Muito bem, somos experientes, graças também à sua insistência de nos ajudar com o Tempo e Dinheiro. E aí o que interessa é que, nesse final de semana, você esteve na Argentina, teve lá em Buenos Aires e se encontrou com o novo ministro da Agricultura da Argentina. Lá tem esse nome, né, Alessandra, de Bioeconomia? É isso? Sim. Na verdade, se chamava até então Secretaria de Agricultura. Lá não é ministério, sim Secretaria, a pasta que cuida de agricultura e pecuária. E agora, nesse novo governo, houve essa mudança de se chamar Secretaria de Bioeconomia, a pedido do Fernando Vilela, que é o titular dessa pasta, que, na verdade, já era um professor bastante renomado da Universidade de Buenos Aires e, lá na universidade, ele criou um programa de agronegócios e também um programa de bioeconomia. O conceito para essa bioeconomia é trazer o agronegócio próximo à questão do diálogo com a sustentabilidade e também com as questões que a sociedade aí espera a respeito do agro. Por isso, a escolha desse nome. Mas tivemos com ele, sim. Não sei, o que você queria que eu trouxesse aí, João? Vamos falar de grãos, do que ele nos disse em relação a grãos? É, primeiro, antes das retenções, a questão da pecuária. Eles estão liberando as exportações de carne da Argentina, é isso, Alessandra? Exatamente, João. Na verdade, hoje, empresas brasileiras que têm operação na Argentina, por exemplo, outro dia a gente teve com os executivos do Minerva, eles têm lá as operações de plantas que compraram, por exemplo, da Marfrig, mas, assim, alguns cortes bovinos são proibidos de exportar na Argentina. E agora, o secretário nos disse que esses entraves, essas barreiras, nas palavras dele, desaparecerão, todas essas barreiras desaparecerão. Então, ele disse que isso deve acontecer muito em breve, que algumas medidas são tomadas pelo presidente através de decretos mais abrangentes, outras são por resoluções que a própria secretaria faz, e aí ele prometeu fazer isso nas próximas semanas já, disse que não serão graduais as mudanças, não, que elas devem ser muito rápidas e algumas também são tomadas pelo Ministério da Economia. Mas isso, ele pretende já implementar muito rapidamente a liberação dessa questão da exportação de sete cortes de carne bovina que hoje os argentinos não podem exportar. Portanto, realmente, teremos uma presença mais forte aí dos argentinos no mercado que o Brasil atua, que é de exportação de carne bovina, temos que ficar atentos. Muito bem. Agora, o Fernando Villela, o secretário da Agricultura, vou chamá-lo assim, lá da Argentina, não dá a mesma velocidade na questão da retirada das retenciones. Isso, claro, vai trazer impacto nos preços com a concorrência brasileira, porque sem as retenciones, claro, que os produtores iriam exportar mais. E também pensando que o Javier Milley precisa dos dólares da exportação da soja. Qual é a informação que o Fernando Villela te antecipou, Alessandra? Exatamente. O que ele fala é que todas as medidas que serão tomadas por esse governo agora, principalmente na área econômica, levam em consideração de que o agro é fundamental para o país, é fundamental nessa geração de divisas. Aí, a primeira pergunta que eu fiz para ele foi justamente aquilo que eu vi quando visitei o interior lá da Argentina, conversando com produtores, que era o maior anseio saber quando essas medidas, a retirada dos impostos sobre exportação, no caso da soja, em grama, é 33% que se aplica nessas retenciones. Quando que elas seriam retiradas? O que ele falou? Olha, são dois problemas que afetam a competitividade do nosso produtor de soja aqui, do nosso produtor de gramas. Além das retenciones, tem a questão cambial. Segundo ele, na soja, 33% é retenciones, mas se considerar os vários câmbios, as diferentes taxas de câmbio que são trabalhadas lá na Argentina, para cada um tem o câmbio, tem o câmbio paralelo, tem o câmbio do Banco de La Nación, tem o câmbio da soja, enfim, tem câmbio diferente para todo mundo. Ele diz que por causa dessa questão do câmbio, o produtor argentino chega a perder em competitividade, chega a perder em renda do preço da soja, 50% chegou a perder. Então ele disse, olha, a mudança imediata vai acontecer agora já na primeira semana, provavelmente até amanhã, com medidas do Ministério da Economia, mexendo no câmbio da Argentina, e isso já vai trazer um impacto positivo para o produtor de soja. Agora, no caso das retenciones, essa taxação, ele admitiu que nos primeiros meses será muito complexo fazer isso, dificilmente isso vai acontecer nos primeiros meses. Mas ele garantiu, vai acontecer sim, só que será no médio e no longo prazo, resta saber o que é médio e longo prazo aí para ele. Mas para quem opera o mercado da soja, é bom saber que não vai ser de imediato, mas vai acontecer, quem sabe ainda é esse ano. Então, Alessandro, o importante mesmo é a definição de um câmbio único para toda exportação, para importação, enfim, para a economia chinesa. Esse é o principal recado do governo Javier Mille, através do Fernando Villela. Exatamente. Agora, Fábio, pode falar. Pois não. Não, não, eu só ia falar aí para quem está nos assistindo, quem quiser ver a entrevista completa, a gente fala também da relação com o Brasil, da questão da China, né? Foi bastante polêmica as declarações aí de Mille a respeito da China, sendo que a China é um importante comprador também dos produtos agrícolas. Essa reportagem eu publico, então, no AgFeed, site agfeed.com.br, que é o veículo mais conectado com o mercado financeiro. Essa entrevista exclusiva está publicada lá para quem quiser conferir. Acho que o Davi tem até a tela dessa reportagem na Agrofit. Você tem aí, Davi? Pode colocar no ar. Agora, é importante também deixar claro dessa necessidade que o Fernando Villela, da Argentina, falou da aproximação com o agro-brasileiro, né, Alessandra? Exatamente, isso foi interessante, viu, João? Ele disse que tem conversado com integrantes do atual governo e que também tem bastante contato com integrantes do governo anterior e que ele acha que, principalmente nessa questão das pressões europeias sobre o agro, que o Brasil e a Argentina poderiam trabalhar juntos aí, sabe? Sentar na mesa de negociações de forma conjunta, que ganhariam mais força. E teve uma declaração dele interessante, que é assim, o agro brasileiro, para a Argentina, é um exemplo. Então, realmente, apesar de algumas fusgas políticas aí, que também foram bastante noticiadas nos últimos meses, ele fez essa sinalização aí de que realmente admira muito o agro-brasileiro pela sua competitividade e por estar agregando valor, produzindo carne, transformando grãos em carnes, por exemplo. Ele fez um elogio a esse trabalho que o agro-brasileiro faz e disse que na Argentina espera isso, espera um desenvolvimento, já que não dá para crescer tanto em área, não tem segunda safra lá para dobrar a produção de milho, por exemplo. Mas dá, sim, para tentar ganhar mais em produtividade, trazer novas tecnologias, liberando aí tecnologias que hoje estão bloqueadas por lá e dá para agregar valor, investir mais na agroindústria, na produção de carnes e deu sinais também de que estará bastante focado na produção de biocombustíveis. Muito bom. Bom para nós, bom para a Argentina, essa nossa aproximação de uma maneira liberal, aberta desse mercado no governo Javier Millet. Obrigado pela sua presença aqui conosco novamente, Alessandra. Espero que você volte sempre para abrilhantar, trazer essas informações abalizadas que você sempre possui. Agrofeed, daqui a pouco no ar. Agfeed, A-G-F-E-E-D.com.br. Isso, A-G-F-E-D, desculpe, A-G-F-E-E-D. Daqui a pouco o Davi vai colocar a manchete do A-G-F-E-D no ar e essas informações vão estar também exclusivas no nosso Clube do Tempo e Dinheiro. Alessandra Mello, muito obrigado por enquanto. Vamos em frente. Grande abraço para todos.